Música Oi, oi, oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais uma collab, eu tô amando fazer vídeo de colaboração aqui no canal porque assim a gente consegue variar um pouco os conteúdos, trazer gente diferente pra vocês conhecerem e hoje a convidada especial pra collab é a Camila Camioli, que é uma linda que eu já conheço já tem bastante tempo eu vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês que ainda não conhecem e hoje eu e a Camila vamos trazer 6 receitinhas caseiras pra vocês fazerem na casa de vocês claro, né gente, caseira tem que ser na casa da gente são receitinhas usando produtinhos naturais, produtinhos que a gente tem em casa então você não vai gastar quase nada pra fazer essas receitinhas e vocês vão poder ficar com as peles lindas e maravilhosas, gastando bem pouco então pra quem ama receitinha caseira, hoje teremos 6 são 3 nesse vídeo que vocês vão encontrar 2 minhas e uma da Camila e mais 3 lá no vídeo da Camila, sendo 2 da Camila e uma minha e eu vou deixar o link do vídeo da Camila aqui no box de chamações não deixem de ir lá assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo não deixem de deixar comentários aqui com mais sugestões de vídeos o que vocês estão achando dos conteúdos do canal e é claro, deixando esses comentários aqui que eu amo conversar com vocês eu respondo todo mundo e é claro gente, não deixem de dar o joinha nesse vídeo deem bastante, bastante joinha nesse vídeo que eu vou procurar trazer muitos e muitas e muitas vezes mais vídeos com receitinhas caseiras, gastando pouco aqui pra você então dê bastante joinha e se você tá chegando e é nova por aqui, não deixe de se inscrever no canal eu vou deixar o link aqui no box de chamações vamos lá conferir? a primeira máscara é uma máscara de mamão que ela é super rica em sais minerais, vitaminas ela ajuda naquele dia que a sua pele está opaca, com manchinhas é muito fácil vocês vão precisar apenas de um mamão maduro e de aveia, tá gente? daquelas em farinha que é bem fininha mesmo você vai pegar o mamão, vai macetar ele até ele virar essa pastinha como eu estou mostrando pra vocês por isso é ideal que seja um mamão bem maduro e vocês vão acrescentando aos poucos a farinha até formar uma pastinha e mistura bem, como a maneira que eu estou mostrando pra vocês, tá gente? tem que ficar totalmente misturadinho aí você vai lavar o seu rosto com água fria eu aconselho que você prenda o cabelo porque faz bastante sujeira e aí você vai aplicando com batidinhas por todo o rosto essa misturinha vocês podem fazer uma vez por semana e de acordo com a continuidade que vocês forem fazendo ela vai ajudar a eliminar rugas, linhas finas e também a clarear a pele, tá? porque é um mamão rico em vitamina C que é um poderoso antioxidante após 15 minutinhos com a máscara você lava com água fria e o resultado é esse a pele fica com um vício lindo totalmente revitalizado, gente eu amei o resultado pra essa receitinha nós vamos precisar de meio tomate maduro mais uma colher de água eu vou dar primeiramente uma amassadinha ali com um garfo mas vou bater um pouquinho no liquidificador pra ficar bem homogênea a nossa mistura depois eu vou pegar com o algodão e espalhar no meu rosto inteiro como se fosse uma máscara facial mesmo, tá? e vocês sabiam que o tomate ele tem várias propriedades inclusive de hidratação é efeito tensor e também é ótimo pra peles com cravos e espinhas agora é só esperar 20 minutinhos a máscara agir e depois é só lavar com água e prontinho a próxima dica é um esfoliante de banana que também é rica em sais minerais vitaminas e o açúcar também vai ajudar a trazer maciez pra pele principalmente naqueles dias que a sua pele tá bem bem acabadinha mesmo, gente com ar de cansaço vocês vão precisar de uma banana meio madura e de açúcar cristal eu só tinha um açúcar demerado mas pode ser o que você tiver em casa você vai amassar bem a banana e você vai acrescentando o açúcar não mistura tanto porque senão você vai acabar dissolvendo o açúcar na banana e aí você lava seu rosto também com água fria prenda o cabelo pra não fazer sujeira e você vai passando na pele, gente com movimentos circulares sem friccionar muito a pele senão você acaba machucando a pele, tá? você aplica por todo o rosto em movimentos circulares bem suaves com a mão bem leve você pode deixar essa misturinha no seu rosto por 10 minutinhos e depois lava com água fria, tá? e esse é o resultado a pele fica linda bem revigorada eu amei o resultado então é isso, meus amores espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo como eu prometi pra vocês eu vou tentar trazer vários vídeos diferentes aqui no canal e se você gostou dessas dicas não deixem de sair do vídeo sem dar o seu joinha se você é novo por aqui não deixe de se inscrever não deixe também de compartilhar esse vídeo com as suas amigas favorite ele e é claro de ir lá no canal da K pra vocês também conferirem mais 3 receitinhas caseiras pra vocês ficarem com peles de diva espero que tenham gostado um super beijo meus amores fiquem com Deus e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos até os próximos vídeos até os próximos vídeos e até os próximos vídeos